Em Apocalipse 3, 20 diz, Hoje eu quero falar de três casas, que Jesus está à porta e bate. E a primeira casa é aquela casa que ela está terminada, ela está pintadinha, ela está linda, mas está vazia. Sabe a sensação que nós temos quando trabalhamos, fazemos as nossas coisas, vamos à igreja, pregamos. A nossa vida está seguindo aquela rotina, graças a Deus não tem nenhuma enfermidade no meio da nossa família, tudo está ali. Mas quando eu olho para dentro da sua casa, do seu coração, ainda há um vazio, ainda há algo faltando. Em João 16, 20 diz que o mundo está alegre, mas você está triste, está tudo funcionando, está tudo pacanda, mas você ainda está triste, ainda existe um vazio dentro de você. Ainda existe esse vazio dentro de você. E às vezes você se pega até mesmo falando, Deus, eu não quero ser ingrato, pai, porque eu tenho, tudo bem, eu não realizei tudo o que eu desejava, mas graças a Deus, eu tenho a minha família, eu tenho o meu emprego, as coisas estão aí, pai, mas por que ainda eu estou com esse vazio? E ele fala, filho, eis que estou à tua porta e bato, se você abrir, eu entrarei e serei contigo e você comigo. Hoje, Jesus, ele quer entrar nessa casa, porque nesse versículo de João 16, 20, no final ele fala, porque eu vou converter a sua tristeza em alegria. E ele quer começar a mobiliar a sua casa. Ele quer começar a preencher esse vazio. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo ser humano foi feito para louvar ao Senhor. Nós, por natureza, fomos feitos para louvar ao Senhor. E nós temos um buraco dentro de nós, que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. E hoje ele quer entrar, hoje ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer começar a colocar alguns quadros, sabe? Quer colocar algumas mobílias, quer começar a enfeitar a sua casa, para que esse vazio venha a sair de você. A segunda casa que ele estava tendo, ela está suja. As paredes mofadas, cheias de pó, empoeirado. Sabe aquele cômodo? Quando você rede alguém querido e você não quer entrar naquele cômodo, você não mexer mais naquele cômodo. E aquele cômodo, ele começa a criar amor, começa a criar pó. Mas não, não, não quero que você entre aqui, eu não quero mexer nisso. É uma história que é muito bacana e eu gosto. De são, a história, ela diz das pegadas em uma areia. A história conta de uma pessoa e Jesus caminhando na praia, mas só conseguia ver as pegadas na areia. E ali tinha duas pegadas. E aquela pessoa ia contando a história da vida dela para Jesus. Só que no determinado ponto, ela parou e olhou para trás. E ela observou que todas as vezes que ela contou uma parte difícil da vida dela, uma perca, um abandono, algo que machucou ela, ela não via mais duas pegadas na areia. Ela só contia uma pegada na areia. E ele começou a indagar Jesus, falando, Ei, Jesus, está vendo? Nos momentos mais difíceis da minha vida, você me deixou. Porque estou só vendo uma pegada na areia. Aonde você está? Se você diz que é um Deus de amor, então por que, meu amor? Agora então não vai entrar nesse ponto. Não, não, não vai mexer nele. O Senhor me deixou nos momentos mais difíceis da minha vida. E Jesus olha pra ele. Fala, filho, Eu sei até os fios de cabelo que tem na sua cabeça. E ele diz, está vendo aquelas pegadas? No qual você está vendo uma só? Aquelas pegadas não eram suas, filho. Aquelas pegadas eram minhas. Porque eu estava te carregando no colo. A Bíblia diz que Jesus estará conosco. Até a consumação. Tem coisas que de fato acontecem em nossa vida. Mas ele nunca nos deixou. E a nossa esperança, a nossa fé, ela não está aqui. Por mais que dói, eu sei que dói. Por mais que nós queremos sim questionar a Deus, eu sei, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na eternidade. Porque a Bíblia diz, porque lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque essas coisas já se passaram. E nós vamos estar sentados a uma mesa, junto com Isaac, Jacó. Eu sei que nós vamos estar juntos lá no céu. E a terceira casa, que eu quero falar, é sobre aquela casa aonde há um acúmulo de coisas, os acumuladores. A medicina já comprói que às vezes falta de perdão, rancor. Isso traz doenças, enfermidades. e você tem acumulado tantas coisas dentro de você. Coisas que aconteceu há muito tempo atrás. O seu pai que te abandonou, o seu esposo, o seu filho, palavras que dói mais do que um tapa. Você não conversa mais com pessoas da sua família. Amizade que foi desfeita há muito tempo e que não tem mais uma mensagem. E todas as vezes que você lembra disso, isso traz dor. Isso você vem carregando há muito tempo, isso está totalmente acumulado dentro da sua casa. E ele está falando, ei, estou batendo, eu quero entrar, eu quero começar a jogar fora tudo isso, eu quero começar a dispensar tudo isso, porque em Mateus 11, 28, diz que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregado. Aprender de mim que sou humilde e darei alívio a sua alma. Ele quer colocar o faro dele que é leve e suave. Ele quer começar a arrancar tudo isso, a trazer de novo vida para a sua casa. a gente já não consegue mais nem ver o que é as mobílias da casa ou o que é coisas acumuladas, já se misturou tudo dentro com ele. Ele quer começar a jogar fora. Jogar fora. Tudo isso no marco, é o esquecimento. Ele não nos deixa fora. Ele é o nosso pai. e está na tua porta batendo. Se você abrir, ele entrará e será contigo. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, mude as Amém.